Muito bem, boa tarde amigos, boa tarde a você que está acompanhando a Rádio Maravilha. Como prometido, estamos aqui nesse belo bosque aqui do bairro Borgo. Estamos em frente aonde será localizado o residencial de Cavalcante. Olha só que maravilha, que lugar sensacional, onde você realmente vai poder desfrutar aí de sol, de uma imagem sensacional diariamente para você realizar o sonho da sua casa própria. Fora devido ao grande sucesso do que foi a primeira promoção, a segunda promoção para você que assinar o seu contrato e adquirir aí o seu apartamento aqui do residencial de Cavalcante, vai estar concorrendo a um homer para a sua sala. É isso aí mesmo, um homer para a sua sala, um presente da MRP. E quem vai falar sobre o homer desse belo local, dessa bela vista, é o João que já está aqui comigo para trazer detalhes e informações do que vai ser aqui realmente a felicidade, a sua felicidade amiga e outra. Vai participando aí, vai colocando o seu nome, o seu bairro, o seu telefone e está valendo três kits para você então concorrer com caneta, chaveiro, copos, presentes da ERB-RP. Alô, João, boa tarde! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui em frente ao residencial de Cavalcante, junto à rua Alcidesposa 55 com Eliseu Graceli, a 30 metros apenas da Fiorello Bertual. Vem comigo! O residencial de Cavalcante terá apartamentos de dois dormitórios, todos eles com churrasqueira, sacada integrada e todo rebaixado em gesso. Na verdade, pessoal, o residencial de Cavalcante tem uma localização privilegiada, junto a escolas, farmácias, mercados, fruteiras, bancos, aqui do ladinho do centro da nossa cidade. E como se não bastasse, junto à área que será construído o residencial de Cavalcante, nós temos uma área de preservação de 327 metros quadrados, sendo aproximadamente nove metros de frente por aproximadamente 36 de profundidade. Nós estamos falando de um lugar arborizado, um lugar agradável, um lugar lindo. Nós estamos dentro de um bosque, junto ao centro dessa cidade. Portanto, pessoal, vem para cá, aqui você terá prazer em viver bem. Muito bem, não perca essa oportunidade, está aí para você. Olha que bosque maravilhoso! Participe, adquire, tenha mais informações, o telefone está aí para você ligar e participar e contatar o pessoal da MRP. Portanto, deixe o seu telefone no seu bairro e você concorre também ao kit, o presente da MRP. Quem sabe, aqui você realiza o sonho da sua casa própria, residencial de Cavalcante. Tchau, tchau!